Olha, um acidente gravíssimo foi registrado pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Teoflotone. O motorista ficou gravemente ferido na batida entre o carro que ele dirigia e um ônibus de turismo. É o Fantônio Pesco que está chegando com informações desse acidente para a gente. Fantônio, meu amigo, pelo amor de Deus. O Fantônio é a primeira vez que ele vem aqui, não é? Boa tarde para você, Fantônio. Primeira vez assim que eu falo hoje, né? Aqui ao vivo, né, Fantônio? Boa tarde. Boa tarde, Nicomécio. É a primeira vez sim. Nicomécio, esse acidente aconteceu ontem, no início da noite. A família viajava no que restou desse veículo do Rio de Janeiro com destino à Vitória da Conquista. E estavam há pouco, aproximadamente seis horas de chegar ao local. Mas, infelizmente, não se sabe ainda por que razões, o condutor do automóvel invadiu a pista contrária e bateu na lateral, na parte frontal do ônibus. E, nesse ônibus, o ônibus viajava de Malacacheta, sentido Nova Serrana, com 51 pessoas. Ninguém ficou ferido. Mas, no automóvel, a situação foi bem diferente. O condutor, ele, de 53 anos, ele ficou gravemente ferido. Ferimentos gravíssimos. Foi levado por uma equipe do SAMU para internar no hospital em Teoflotone. O passageiro que estava imediatamente atrás dele teve ferimentos graves. E as outras três pessoas que estavam dentro desse automóvel tiveram ferimentos leves, Nicomécio. As causas do acidente, a Polícia Rodoviária Federal vai verificar se pode ser o cansaço do motorista ou o descuido dele, porque o local, a pista, tem bom estado de conservação, sinalização, apesar da gente ver aí nas imagens que chovia na hora do registro das imagens, mas na hora do acidente, não. Segundo o PRF, Vitor Pereira, e também ouvimos o sargento do Corpo de Bombeiros, o Leonardo Cristian. Infelizmente, mais um acidente aqui na entrada da cidade de Teoflotone. A gente sabe que essa aqui é uma área que, constantemente, a gente está atendendo vários acidentes. A gente fez um salvamento aqui, a vítima estava com vida ainda. Acidente muito grave, estava encarcerada. Estava sendo atendida aqui pela equipe avançada do SAMU. Estava com traumatismo de face, de crânia, de face, e com vários traumatismos do restante do corpo. Ainda com o nosso equipamento aqui, nós conseguimos rapidamente fazer a extração da vítima e já encaminhar aqui para a ambulância do SAMU. A gente viu aqui que tinha cinco tripulantes no carro. Todas elas, as quatro já estavam na ambulância, então ferimentos leves. Mas o motorista e mais uma vítima que estava atrás do motorista com ferimento um pouco mais grave. Nenhum informou como é que foi a dinâmica do acidente. O motorista, ele estava sem poder falar. Teve um corte muito grande no rosto. E os outros ocupantes do veículo não souberam falar a procedência do acidente, como é que ocorreu. Agora que na hora que despertaram, já tinha acontecido o acidente e não souberam falar. A perícia está no local e nós também da PRF estamos tentando descobrir o que aconteceu. O veículo acabou invadindo a contramão e colidindo prontamente com esse ônibus. A gente não consegue precisar qual dos dois veículos que invadiu a contramão ainda. E também não conseguimos precisar qual foi o motivo. A gente está trabalhando com a perícia do local, analisando os vítimas dos retiros para tentar elucidar qual foi o motivo que ocasionou esse acidente. A gente registra uma quantidade razoável de acidentes nesse local. porque é um local em declínio e as pessoas infelizmente, por conta da intrudência, acabam envolvendo a velocidade grande aqui em uma curva aberta. Bom, Nicometes, então a Polícia Rodoviária Federal reforça o pedido para que os motoristas que estão fazendo viagens de longo trajeto, de longo tempo, que façam planejamento, que façam uma parada para descanso. Logo mais do MGR Record, nós vamos trazer um exemplo claro disso. Uma família que viajou, está fazendo a viagem de Belo Horizonte para Porto Seguro. O pessoal parou, nós vamos mostrar isso aí. Então as pessoas pedem, a PRF pede que as pessoas façam planejamento, até mesmo da alimentação, principalmente do motorista, que descansem para evitar esse tipo de situação. É a segunda família Nicometes que sai do Rio de Janeiro e se envolve em acidentes aqui na região. Há duas semanas, um casal morreu. E nesse caso aí, as pessoas tiveram ferimentos graves. Quando você falava, eu vi ali a imagem, né? O pessoal de casa também acompanhou a imagem do veículo. Dá a impressão que aquele papel, aquele papel que a gente usa para cozinhar, papel alumínio, chamado papel laminado também, né? Dá a impressão que o carro vira uma espécie de papel daquele, né? É, porque por vezes a gente entra no carro e tem uma sensação de tão conforto, tanta segurança, né? E no final das contas, vai mostrar a imagem lá, o carro não é isso tudo, né? Em termos de segurança. Muito pelo contrário, né? Segurança é zero. Depois que tem uma colisão, o que é que vira aí, ó? É bom tomar o cuidado, né? Preventivas, rodovias. Ó, pista molhada, chuva, cansaço, condição do veículo, pneu e por aí vai, né? Meu Deus. Obrigado, Fantoni. Paz nas estradas, Fantoni. Misericórdia.